Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse final de ano de 2024 está aparecendo muitas promoções de carabina de impressão. Dessa vez, galera, eu andei pesquisando e vi aí que a Black Hawk está num preço excelente. Fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar como achar essa carabina em promoção. Mas antes, lembrando a vocês que a gente está fazendo uma ação de uma carabina também Black Hawk novinha igual a essa. Se vocês quiserem concorrer ao sorteio, galera, eu vou deixar o link do nosso WhatsApp aqui na descrição e também nos comentários fixados. Você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Vai fazer uma doação no valor de apenas R$19,00 e só são 100 pessoas. Quando fechar 100 pessoas, a gente faz o sorteio, quem sabe, por apenas R$19,00. Você pode ter uma chance de ganhar uma Black Hawk novinha igual a essa. Não perde tempo. Vai na descrição e nos comentários que tem o link do sorteio. Corre lá para participar que está quase fechando, hein? E detalhe, a gente envia para qualquer região do Brasil. Não perde tempo. Bom, galera, eu estava aqui fazendo minhas pesquisas e achei aqui o preço de uma carabina Black Hawk por um preço sensacional. Deixa eu só aqui entrar aqui no Mercado Livre, tá? Foi o menor preço que eu achei. Na verdade, eu achei, galera, uma promoção ainda mais em conta. Porém, como eu demorei a gravar esse vídeo, a loja subiu um pouco mais o preço da carabina. Então, eu vou mostrar para vocês, até o momento aqui, qual foi o preço menor da Black Hawk que eu encontrei agora. Hoje é dia 8, né? Hoje é dia 8 de novembro de 2024. Aqui no Mercado Livre, vocês vão pesquisar assim, ó. Carabina Black Hawk 5.5. O meu já está aparecendo bem aqui em cima nas buscas, ó. Clique em cima. Aí vai aparecer aí alguns preços. R$1.259, R$1.192, R$1.188, R$1.500, R$1.189. Isso aqui ainda não é o menor preço, tá? Como é que vocês pesquisam o menor preço dessa carabina? Aqui do lado direito, no canto da tela aqui, galera, vai ter a opção filtros, tá? Então, vocês clicam na palavra filtros, que está do lado direito da tela. É só clicar em menor preço. Quando vocês clicar em menor preço, vocês apertam no X que vai aparecer aí, ó. Aí vocês vão subindo aqui. Vai aparecer alguns gaisão da carabina, né? Mas o brake, cano dela, tal. Vocês vão subindo até achar o menor preço, tá? Aqui é uma Rossi. Pronto, galera. Achei a promoção aqui, ó. Black Friday, tá vendo? É uma promoção de Black Friday. A loja é o mundo da carabina. Vamos clicar no anúncio. Tem mais de 100 vendidas. E o valor é isso aí, galera. R$1.146,00. Um preço sensacional para essa carabina. Vale super a pena. Olha só que preço bom, viu, galera? Para uma Black Hawk com caizana de 70 quilos. R$1.146,00. Top de linha. Frete grátis para qualquer região do Brasil. Vamos ver a reputação da loja. A loja é o mundo da carabina. É uma loja super confiável. Pode comprar sem medo. Não faz medo de você perder seu dinheiro. Porque é uma loja confiável, viu, galera? E tá aí. Vocês querem comprar uma Black Hawk. Tá aí a promoção, galera. De Black Friday. R$1.146,00. Nessa carabina. Super vale a pena. Se eu fosse vocês, eu pegava de vocês. E por esse preço aqui, fica difícil vocês conseguirem comprar uma carabina melhor do que essa Black Hawk, viu? Bom, galera. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Rapidinho para vocês que querem comprar uma Black Hawk por um preço acessível. Mas antes, não se esquece, viu, galera? Vai aqui na descrição e nos comentários que vai ter o link aqui de uma Black Hawk também. Vai ter o link de um sorteio. Corre lá para participar que tá quase fechando. Fiquem todos com Deus e até a próxima.